Bom dia galera, tudo bem? Aqui é o Leonir, trazendo mais um tutorial de flash para retardados. E hoje eu vou ensinar para vocês como usar os animatics, ou seja, fazer uma animação desde o início, desde o esboço dela até a arte final. E o animatic, do que ele se trata? Bem, vamos ver aqui, fiz uns papéis aqui, ok. O que acontece? O animatic é para você fazer, vamos dizer, as linhas de construção antes de você fazer sua animação com a arte final. Aqui eu mostrei alguns exemplos de como podemos usar. Aqui eu estou usando um stickman, né, para desenhar a pose que eu gostaria que o personagem ficasse, né. Aqui eu estou usando um personagem do Throne, que eu vou usar ele em uma animação futura. Mas não vai ter spoiler aqui não. Aqui já é o que eu chamo de esboço, ou animatic, né, já é um pedaço dele. Que eu meio que construo as formas do personagem, né. E aqui, geralmente as pessoas já passam do esboço para a arte final, né. Eu faço meio que um intermediário. Isso daqui também é um esboço, não é a arte de linha, né, a linha é arte, como a galera fala. Porém, isso daqui dá uma refinada e eu consigo dar umas formas a mais e alguns detalhes que eu quero acrescentar para o desenho na arte final, né. E aqui, a Lineart. Eu acabei pintando o processo, mas se vocês notarem, aqui, eu vou até apagar. Aqui, para mostrar. Aqui são as linhas refinadas. Vocês podem ver que não tem, vamos dizer, várias linhas ou vários caçados. Isso daqui, eu demorei um pouco mais para fazer do que esse, mas eu já fiz ele como uma arte mais bonitinha. Isso é o que vai sair para o final da sua animação. Se vocês notarem também, outra coisa que eu fiz, o bom de você fazer esboço, é que você pode também construir o personagem e fazê-lo em formas separadas. Por exemplo, aqui eu desenhei a cabeça separada do corpo, do braço. Isso até ajuda, porque depois se eu quiser movimentar só o braço, ou eu quiser fazer uma modificação, por exemplo. Aqui eu desenho outro braço aqui dentro para mostrar para vocês, um braço com uma espada. Se eu quiser que isso apareça na animação, eu venho aqui, construindo um gráfico. Aí eu venho aqui, no frame 2. Aí ele fica construído. E eu não precisei redesenhar todo o resto do desenho, eu só desenhei a mão aqui e ela continua usando a mesma função. Vamos voltar aqui para a função original dela. Isso aqui eu fiz só para mostrar para vocês, mas eu não vou usar. Isso é bem útil quando você quer fazer em jogos, você quer fazer, vamos dizer, um personagem com uma roupa diferente. Aí você, vamos dizer, você desenha ele com uma calça jeans ou com uma camiseta. Aí depois você vai desenhar um personagem com, sei lá, sem camiseta e de short. Isso ajudaria você na construção do desenho. Para isso que é bom você usar os gráficos. Para fazer um gráfico, você faz o desenho. Eu acho que eu devo ter ensinado, mas se eu não ensinei, vou re-ensinar aqui. Você aperta o F8 ou vem aqui em Modify e Converter to Symbol, que é Converter on Symbol. Aí você vai ter essas opções, que é o Move Clip, o gráfico e o botão. Geralmente você usa mais o Move Clip e o gráfico. Geralmente eu uso o gráfico aqui. Pronto, transformei o objeto. Mas se eu quiser apagar, não dá. Só se eu vir aqui, dentro dele, dá dois cliques. Aí eu posso apagar, mas ele vira um objeto único. Entenderam? E... Por que que isso é essencial? Quando a gente vai construir algumas animações, a animação dá um trabalho danado. Isso é minha frase definitiva. Ou seja, você não quer desperdiçar o tempo assim que você demorou desenhando as coisas, né? A toa. Sem você fazer isso, seu desenho pode sair muito ruim. Por exemplo, vocês viram o recente Dragon Ball... O Dragon Ball Super, né? Com esse desenho horrível. A gente dá pra ver que algumas proporções aqui não foram seguidas. Se o cara fizesse, vamos dizer, um esboço. Até teve um brasileiro aí que fez até a animação do Razael, né? Do... Do Dragon Ball, né? Ele refez aí uma parte da luta, né? Ó, se a mão tá seguindo aqui... O certo, vamos dizer, o peito da mão deveria tá pra esse lado aqui, né? E vamos dizer, a mão tá mais quadradinho pra cá, ó. Isso aqui, ó. Tô fazendo esboço. Com os dedos pra cá. Aí quando eu fosse, vamos dizer, finalizar a animação, eu viria aqui em outra layer, né? Por cima. Eles têm recurso pra isso? São estúdios, mano? É uma vergonha um estúdio tão grande da Twitch, fazer uma animação tão porca assim. Porque essas animações parecem as animações do meu canal. Parece que me chamaram lá e falaram, ô Leonir, faz aí a animação do Dragon Ball sozinho. E você tem uma semana. E eu sei essa porcaria. Eita, minha caneta só voando aqui, calma aí. Eita. Aqui, achei. Aí eu virei aqui com uma linha mais grossa. Vou fazer um... Um 3 aqui. De grossura. De espessura, né? Se eu fosse fazer o braço. Eu faria mais ou menos... Opa. Erro é normal cometer. A galera da animação aqui são estagiários. São carinhas novas que estão aprendendo. Isso é natural. Porém, né? Dragon Ball ganha dinheiro pra caramba. Eu podia caprichar mais. Vocês podem ver que o desenho não ficou bonito, mas pelo menos não ficou na proporção errada. Que eu acho que o mais feio tá numa proporção errada. Se eu fosse querer caprichar, eu faria bem melhor. Aqui é só um exemplo. Ah, Leonir, mas tem muita gente que pode falar. A animação do Dragon Ball, ela tá assim porque tá em movimentos rápidos. É natural usar isso e ficar ruim. O desenho, mas quando tá se movimentando, ele dá a impressão ali que você não percebe. Algumas pessoas usam essas distorções, né? Pra... Pra modificar a animação. E às vezes fica bom. Mas a do Dragon Ball ficou um lixo. Por exemplo, essa cena aqui do Naruto, eu até peguei especificamente, a cabeça do Sasuke tá toda errada. Não tem como... É impossível a cabeça do ser humano ficar nessa posição que ela ficou, né? Porém, se a gente vir aqui no YouTube, eu peguei exatamente a parte dessa luta. Vou... Não sei se eu vou dar uma aumentada aqui, porque eu não sei se o programa de gravação vai aguentar. Mas eu vou dar um play aqui, ó. Pior que eu esqueci a parte que eu deixei aqui. Mas olha como é que fica na animação. É uma animação bem caprichada, ó. E na hora que ele dá essa distorção, ó. Vocês nem percebem, mas é bem aqui, ó. Entendeu? Pra ele dar aquele impulso de fogo. E fica muito bem animado. Esse é um dos melhores episódios em animação do Naruto. Infelizmente, a animação do Shippuden também não é muito legal. Mas as antigas são muito boas. E esse é um exemplo, né? Então, se você quiser ser um bom animador, você tem que usar isso. Porque você não é um cara perfeito. Então, você vai fazer alguns erros. Isso vai evitar que você faça alguns erros. E como que se faz esses animatics, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo pra vocês. Aqui eu desenhei o personagem como eu quero, né? Geralmente eu faço um esboço assim. Ele tem que estar mais ou menos na proporção. Não precisa ser perfeito. É só pra você ter a noção de como que vai ficar o movimento. E eu quero fazer ele, tipo, dando um pulo. Eu girando. Depois caindo no chão. E tacando o disco, né? Aí o que acontece? Eu desenho separados assim. Pra eu ter uma noção mais ou menos de que caminho ele vai percorrer. Geralmente os animadores fazem isso. Eles fazem essas partes e as animações in between, né? Que seriam as animações entre um frame e o outro, né? Que seriam os frames pra capturar. E como que eu poderia fazer isso? Aqui o Flash tem a opção de Onion Skin, né? Que seria papel vegetal ou papel cebola. Eu não sei se é em todo lugar que se chama assim. Aí eu posso ver entre os frames que eu quero desenhar. Aí eu dou um... Eu faço um frame em branco aqui. Aí eu posso desenhar entre eles, né? Vamos dizer que eu quero... Deixa eu pegar a cor preta aqui. Aí o que acontece? Ele vai dar um pulo pra cá. Geralmente quando a gente dá um pulo, a gente tem que dar um impulso pro chão e depois pra cima. Então... O personagem ele vai... Vou pegar aqui o mesmo formato da cabeça. Mais ou menos assim. Pá! Dá uma abaixada. Uma dobradinha no joelho. Deixa eu abaixar o personagem um pouquinho aqui. Isso. O que acontece é montar reta pra cá. Eu vou fazer ela... Subindo. Pá! Pá! Não precisa ser perfeito. Mas ele tem que ter meio que a proporção do ser humano, né? Pode ver que eu uso... Aqui é... Onde vai ficar mais ou menos o joelho. Não tá certinho aqui, ó. Por exemplo, se fosse o joelho ele teria que ficar um pouco mais aqui. Isso. Mas aí você pode ir arrumando ao decorrer da... Que você for animando. E isso. Dá uma preparada depois. Aí o que você faz? Você arrasta isso aqui um pouquinho mais pra trás. Só que ele precisa de mais movimentos pra dar uma encaixada. Então... Você vai fazer a parte dele... Pulando. Pá! Desenho aqui. Volto aqui. Esqueci do... O disco. O que acontece? Eu dou uma esticada aqui no... Uma afinada também. Entorta aqui. E dá uma impressão de que... Entendeu mais pra frente. Entendeu? Já não ficou... Não ficou 100% ainda. Mas deu pra entender que dá pra criar um movimento assim. Da vez do... Eu vou dar uma animada aqui mais nesses entre frames aqui. E quando terminar eu volto. E aí... E aí... Então galera, eu terminei aqui. Vocês podem ver. Ficou bem rápido, mas se você quiser aumentar aqui, dá um F5, dá mais espaçamento para as animações. Se você achar que está meio travado algumas partes, você também pode adicionar mais desenhos entre, né? Sempre um esticando para o outro. E isso aqui é o que você pode fazer como animatic para as partes de animação de movimento e tal. Isso aqui é muito útil. Aliás, não tem como fazer uma animação boa sem usar isso. Você usa isso também para cenas com fala, sem movimentos, tudo só para você, vamos dizer, ter a sua estrutura para fazer a animação. Espero que esse vídeo seja útil para vocês, vocês estão pedindo bastante tutorial de Flash para retardados. E gostaria de agradecer tudo. Se gostaram do vídeo, deixe seu gostei. Se não gostou também, pode deixar o seu não gostei, que eu também não ligo. É isso aí pessoal, até mais.